A CIDADE NO BRASIL 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 Foda-se Pedro Tens 30 anos És um ex-presidiário e hoje perdeste o emprego A Cristina sempre te apoiou Não merece ser envolvida nesta situação Arranja uma solução A CIDADE NO BRASIL Olá amor Olá Foi um dia de loucos Podes pôr nas notícias Claro Sabes Cristina Eu estava aqui a ver Estas contas todas Isto mesmo vai ser complicado Então Não te preocupes com isto Nós conseguimos sempre arranjar solução Confias em mim? Claro Sabes que sim Vai não te preocupes mais com isso Eu vou tratar do jantar Podes pôr as notícias mais alto para o ouvir Sim, claro Até já Parece tão fácil quando o dizes Mas não encontro outra alternativa Senão aquilo prometi não voltar a fazer A CIDADE NO BRASIL Nesta situação tem que haver alguma forma de justiça. Não gostaste de mim desde que soubeste o meu passado e qualquer razão era válida para me despedires. Não gostaste de mim desde que soubeste o meu passado. Não gostaste de mim desde que soubeste o meu passado. Não gostaste de mim desde que soubeste o meu passado. Não gostaste de mim desde que soubeste o meu passado. Não gostaste de mim desde que soubeste o meu passado. Não gostaste de mim desde que soubeste o meu passado. Não gostaste de mim desde que soubeste o teu passado eu disparo! Não se mexa quieto! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!